Boa tarde, presidente Rodrigo, e cumprimento já todos os senadores e senadoras que no dia de hoje são relatores autores, Soltão Lencarra, Antônio Anastasia, Lazia Martins, Eduardo Braga, Paulo Rocha, Marcos Duval, Elisiane Gama e Espírito João Amin. Presidente, eu quero também cumprimentar o brilhante discurso feito ontem, eu vi mais tarde, do nobre senador Eduardo Braga, em relação à questão do Covid e quebra de patentes. Cumprimento também o brilhante discurso de hoje, o senador Cajuru, que eu também acompanhei a sessão da Câmara. Mas, presidente, o coronavírus já está matando mais de uma pessoa por minuto do Brasil. O coronavírus, com certeza, aponta por uma tragédia nunca vista. Em um ano dessa tragédia, o vírus matou três vezes mais no Brasil do que a própria guerra no Iraque, entre 2003 e 2011. Erramos feio quando ignoramos o potencial letal do vírus, que agora está em Minas com uma nova cepa. Estamos pagando preço altíssimo. Os cemitérios estão funcionando 24 horas. Colapso hospital, colapso funerário. A quebra de patentes, de vacina, é uma possibilidade real, sim. Não podemos ignorar, vida não é mercadoria. Hoje, na comissão de convite do Senado, eu destaco duas coisas. A indústria nacional de produtos para a saúde animal tem três grandes laboratórios, com classificação de biosegurança. Lá foi repetido o que eu tinha dito ontem, graças ao senador, que assim me deu essa informação. Eles podem produzir até 400 milhões de doses de vacina, mais de 100 milhões por mês nos próximos três meses. Presidente, fazemos tudo que for possível para estancar essa sangria, esse abatedor a céu aberto que virou o Brasil. Botaremos na terça ou na quarta, a vacina se decidiu na quarta, essa questão da patente. Isso ajudará na suspensão também de patentes lá, na Organização Mundial do Comércio, OMC. Dos países pobres e em desenvolvimento, só o Brasil, que até o momento está recusando, é inaceitável. O planeta inteiro está apelando. Personalidade de mais de 100 países, entidades e movimentos sociais estão aí a debater, exigir que haja esse procedimento. A questão é humanitária, intelectuais, artista, ganhadores de Oscar ou a OMS e a maioria da OMC, assim defende. No Brasil, infelizmente, é mais fácil aprovar proposta de fui à fila de vacinas do que aprovar questões da vacina como a patente. É mais fácil aprovar decretos sobre armas que matam do que aprovar salvar vidas com vacina. A comissão geral, acorrida hoje de manhã na Câmara dos Deputados, sobre que a patente foi muito boa. Quero aqui destacar, de todos os convidados, 90% defenderam a licença compulsória da patente. O doutor Jorge Bermúdez, da Fundação Oswaldo Cruz, disse que isso é um direito humano fundamental para todos e que os países ricos adquirem 60% das vacinas. Numa disputa de mercado, mas vale o dinheiro do que a vida. Um verdadeiro apartheid de vacina, diz ele. Os projetos de licença compulsória estão de acordo com as medidas legislativas, diz ele. Aprovado no Chile, na Alemanha, na Úngria, Canadá, Israel, Equador, Colômbia e aí vai. E agora um debate na Holanda e na Bélgica, na mesma linha. Termino, presidente. Nesse sentido, presidente, faço mais um apelo para que a gente se lembre sobre o relatório que o senador Nancy Entrade vai apresentar e a gente possa votar até por unanimidade essa proposta, até uma repercussão política a nível internacional. A Câmara diz que vota algo semelhante a semana que vem.